Se você está em meio ao vale Não consegue caminhar Se sente fraco e cansado Não tem palavras pra orar A solidão e a frustração Te levam ao chão Mas o Senhor não vai te esquecer É assim diz o Senhor Hoje pra você Levanta-te Põe-te em pé Olhe pra frente Tenha fé Eu sou contigo Sou teu Senhor Não te deixarei Contigo vou Até o fim do vale Até o fim do vale Se você está em meio ao vale Não consegue caminhar Se sente fraco e cansado Não tem palavras pra orar A solidão e a frustração Te levam ao chão Mas o Senhor Não vai te esquecer Assim diz o Senhor Hoje pra você Levanta-te Põe-te em pé Olhe pra frente Olhe pra frente Tenha fé Eu sou contigo Eu sou contigo Sou teu Senhor Eu sou contigo Sou teu Senhor Não te deixarei Não te deixarei contigo Até o fim do vale Até o fim do vale Até o fim do vale Oh, 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 oh Oh, oh, oh